E aí família, tudo verde com vocês? Vamos lá gente, eu tenho duas notícias pra trazer aqui pra vocês, uma boa, a outra nem tanto, mas eu quero muito saber a opinião, então não vá embora desse vídeo, belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pela Onxbet, gente, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também, e também estão aí parceiros agora do Campeonato Brasileiro, né, Série A, Série B, você que gosta de fazer aposta, aposte na Onxbet, que é parceiraça aqui do canal, e que eu super recomendo, indico pra vocês, os pagamentos são super rápidos, e há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, incluindo, né, como eu falei, o Campeonato Brasileiro também, e tem prioridades aí pra hoje, inclusive da Série B, gente, tem jogo entre Londrina e Goiás, e também Sampaio, Correia e Curitiba, além do mais, amanhã tem Verdão, então dá pra gente apostar no Verdão, belezinha? Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal, que é palestrina, e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar, belezinha? Vou deixar, então, tudo certinho aqui embaixo, na descrição e fixado no comentário, tá bom? Vamos lá pras notícias do Verdão, aproveita que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, todas as etapas aí são importantes pra você não perder nada sobre o Palmeiras aqui. Eu quero começar falando sobre uma declaração do Abel, e que com isso, pode ser que nós teremos mudanças, e a torcida do Palmeiras ficou um pouco incomodada, por quê? Porque eu tava lendo uma matéria que fala sobre cansaço, enfim, né, que inclusive o próprio Abel, o próprio time do Palmeiras, elenco, já estão pensando no próximo mês, na final da Libertadores, e o Abel, inclusive, semana passada, comentou o seguinte, com a insanidade de jogos que temos, é impossível que não haja lesões e nem é possível que as equipes mantenham a intensidade do jogo todo. E com isso, foi comentado bastante no dia de hoje, que o Palmeiras pode ter mudanças pro jogo de amanhã, e pro jogo que era pra ser sábado, vai ser segunda-feira, por conta dessa intensidade, por conta dos jogadores, né, com medo de jogadores se machucarem, mas vamos lá, isso daí é o que o Abel pretende fazer. Agora, a minha opinião como torcedora, e como que eu vejo, eu acho que assim, o Abel montou a equipe, teve seus desfalques, né, lógico, e voltou o Everton da seleção, o Gomes, o Piqueireis, também o Marcos Rocha voltando aí, que também tava lesionado, tem outros jogadores que estão passando por transição física, mas se ele tem o elenco completo, ele tá montando, né, que nem ele montou, igual ele montou o Palmeiras contra o Internacional, domingo, deu certo, não deu? Ah, Cássia, mas poderia ser melhor, poderia, mas a gente não venceu a partida, não conseguimos três pontos, então por que não manter, por que não dar continuidade, por que, por que não fazer, continuar com o mesmo time nos outros jogos também? Se o Palmeiras estivesse jogando aqui de dois em dois dias, um dia sim, um dia não, a gente, né, a gente poderia até falar, né, realmente, é um calendário maluco, que foi, assim, no começo da pandemia, a gente sabe como o Palmeiras jogou, é, tantos e tantos jogos, um, principalmente o Paulista, né, teve um jogo sim, um jogo não, e tava aquela intensidade toda, mas eu posso estar sendo injusta, mas quando o Palmeiras pega uma intensidade, assim, um jogo sim, um jogo não, jogando de dois em dois dias, de três em três dias, parece que o Palmeiras se concentra mais, né, e eu acho legal, se você achou um time, você bota esse time pra jogar, a não ser que você tenha que poupar, porque realmente não tem condição pro jogador, cartão, aí você tem que fazer esse revezamento mesmo, não tem o que fazer, mas se você tem uma equipe e é algo que incomoda muito no Abel, inclusive a torcida comenta isso, com o Abel não tem um time, com o Abel tem um elenco, cada jogo é uma surpresa diferente, aí nas substituições ele acaba cagando, né, a gente reclamou muito que o jogo contra o Inter, inclusive, nas substituições que ele fez, o Palmeiras piorou, então eu acho que, assim, achou um time, é o time ideal, bom, pronto, vamos jogar com esse time no Campeonato Brasileiro, não adianta ficar pensando na final que ainda é o mês que vem, que aí quando chegar uma semana antes, duas semanas antes, aí é diferente, você tem que realmente poupar o jogador, porque se machuca, já era, mas por enquanto vamos focar no Campeonato Brasileiro, no qual, né, a Atlético perdeu, o Flamengo aí tropeçou, mas eu tô pensando mais na vaga da Libertadores no ano que vem, não adianta a gente também falar, ah, o Palmeiras vai ser campeão do Brasileiro, eu acho que a gente vai acreditar, mas vamos pensar na vaga, né, da Libertadores, aí pro ano que vem, então pra mim, o Abel tem que manter o time, e aí se precisar mudar uma peça, duas peças, por quê? Lesões, cartões é diferente, mas o Abel precisa manter esse padrão, precisa dar um padrão pros jogos, pros próximos jogos, e se ele achou esse time contra o Inter, por que não usar o mesmo? Por que que vai descansar o jogador? Bota pra jogar, cara, é a minha opinião, tá, gente? Deixa a opinião de vocês aí, muito curiosa pra saber sobre essa declaração e com essas possíveis mudanças pro jogo de amanhã e pro jogo de segunda-feira, eu quero muito saber o que você acha disso, provavelmente vai ter gente que discorda, mas não tem problema, pode deixar aqui nos comentários. Antes de dar a principal notícia aqui, gente, queria lembrar pra vocês, lembra que eu trouxe ontem que o Digão tá rifando uma camisa do Verdão, isso mesmo, gente, e você pode adquirir o seu número, né? Sai super baratinho, porque comprar uma camisa do Palmeiras, né, não custa muito barato não, então você tem chances aí de ganhar uma camisa do Palmeiras, você pode escolher tanto a branca quanto a verde, feminina, masculina, você escolhe, o ganhador escolhe, tá? Então eu vou deixar fixado aqui no comentário, é... Desculpa, na descrição, o site do Digão pra você entrar lá, ele é parceiro aqui do canal, pra você entrar, comprar o seu numerozinho, ajudar, belezinha, ainda poder ganhar aí uma camisa do Verdão, tá bom? E o último assunto que eu falei que eram dois assuntos, o assunto principal aqui é algo bom, uma excelente notícia, algo que o torcedor não esperava e que o torcedor pediu muito, que é o quê? É o ingresso, gente, popular no Allianz Parque, isso mesmo, tá? Parece que ainda nesse ano, tá, o Abel vai, conversou já com a W Torres e vai colocar ingressos a R$40,00 e meia, vinte. Cássia, mas é pra qualquer setor? Não, é pro Gol Norte, serão disponibilizados 723 lugares apenas, que eu acho um absurdo esse pouquíssimos ingressos, porque se você for pegar um estádio que tem a capacidade de 40 mil, você poderia colocar uns 5 mil de ingressos populares, né, gente? A gente tem que pensar que não tem só 700 torcedores do Palmeiras que tem uma baixa renda. Eu só não sei exatamente que lugar do Gol Norte ali vai ficar, porque até então a matéria que eu estava lendo, parece que eles estão querendo tirar cadeiras ali de uma parte, enfim, os jogadores, desculpa, os torcedores ficarão em pé, então eu não sei que parte ali do Gol Norte que eles irão fazer isso, mas vai ter esse valor de R$40,00, vinte e meia para o torcedor de baixa renda. Eu só achei pouco a quantidade, né, 723, um estádio que cabe 40 mil, mas eu acho, não vou reclamar não, eu acho que já é um passo, isso pode ser mudado, quem sabe a Leila aumente, isso é o tanto de ingresso comercializado para torcedores de baixa renda, mas já é um passo, gente, a gente vem cobrando isso há muito tempo, eu venho falando aqui para vocês que, inclusive, eu estava muito insatisfeita com o preço dos ingressos, contra o Bragantino, tinha lugar ali no estádio do Palmeiras que era R$400,00, isso é um absurdo, é um tapa na cara do torcedor que está nos bons e nos maus momentos, e reflexo disso é ter colocado apenas 11 mil torcedores contra o Internacional um domingo de tarde, tinha pouquíssimos torcedores, poderia colocar mais de 20 mil e colocou apenas 11 mil, então reflexo, né, do ingresso caro, da dificuldade em comprar ingresso, porque antes era um futebol card e você comprava 3 ingressos por CPF, agora é pelo site do Avante, só que vamos supor, se eu sou o Avante, mas eu não tenho dependentes, ou sei lá, eu não quis colocar meu filho de dependente, eu quero comprar para ele quando abrir a venda geral, eu não consigo, por que eu não consigo? Porque eu não consigo fazer um cadastro para ele, porque ele é de menor, ele não pode ter um cadastro no site, eu tenho que fazer um cadastro no nome da vizinha, da mãe, do irmão, do tio, para conseguir comprar um ingresso para um menor de idade, então assim, né, eles só dificultam. Por falar em ingresso, eu vou reforçar para vocês, que no jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense, eu ia falar Paranaense de novo, eu vou sortear um ingresso aqui no canal, tá bom? Principalmente para o torcedor que nunca foi no estádio, o torcedor que não teve a oportunidade de entrar e conhecer o Allianz Parque ainda, esse ingresso vai sair especialmente para você, então fiquem ligados nos próximos vídeos aqui do canal, que eu vou explicar como você pode ganhar esse ingresso aí. Belezinha, família? Era isso, a gente se vê se tiver mais informações do Palmeiras, muito obrigada por ter assistido até aqui, muito obrigada por ter dado uma força também para o canal do Adrian lá, do meu filho, ele ficou muito feliz. Tamo junto, família, um beijo, um abraço, a gente se vê, até mais e avante, palestra.